Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Amazio Florencio. O meu trabalho foi sobre a saúde e segurança na enfermagem, uma revisão integrativa para os riscos invisíveis no e do trabalho em saúde. Meu orientador é professor doutor, Davidson Passos Mendes. Em dezembro de 2019, foi detectado um surto de doenças respiratórias, causados pelo novo vírus denominado SARS-CoV-2. Cerca de 190 milhões de pessoas foram infectadas, onde o número de óbitos já ultrapassa 4 milhões de pessoas. O Brasil se situa com mais de 19 milhões de casos, sendo que o número de óbitos já ultrapassa 550 mil. O ano de 2020 foi declarado, segundo a OMS, o ano da enfermagem, por meio de uma campanha mundial denominada Nursing Now. Durante o decorrer desses estudos, alguns questionamentos surgiram, tais como quais os riscos visíveis e invisíveis estabelecidos pela organização do trabalho. Será que houve um aumento da carga de destrabalho devido ao enfrentamento à pandemia, sucedendo, então, uma sobrecarga física e mental acentuada? Ou, então, será que houve um subdimensionamento de recursos humanos associados ao baixo valor social do trabalho de enfermagem diante a exercebação dos riscos biológicos, levando ao adoecimento e à apatia ao trabalho? O objetivo desse trabalho foi levantar artigos acerca dos riscos ocupacionais a que estão expostos aos trabalhadores da assistência hospitalar, buscando compreender as causalidades ou multicausalidades que levam ao adoecimento ocupacional. A metodologia foram estudados 85 artigos, no entanto, muitos deles foram descartados, foram incluídos nessa revisão integrativa 25 artigos. O adoecimento desses profissionais, por meio de um perfil, foi realizado, talvez, no Observatório Digital de Saúde, Segurança e do Trabalho, onde os anos estudados foram de 2012 a 2020. O setor de atendimento hospitalar é o setor econômico com o maior número de notificações de acidentes nesse período. Ou seja, é uma informação muito relevante e também alarmante. Sabe-se que o adoecimento profissional, de acordo com um estudo realizado por Pinto, na Estratégia de Saúde da Família, a falta de equipamentos e instrumentos adequados, também associado à instabilidade no emprego e relativo ao descontentamento salarial, corroborando para uma nutricionária desfavorável ao desenvolvimento da atividade profissional. Existem vários riscos ocupacionais presentes na enfermagem, tais como os riscos biológicos, que eles podem vir através de fluidos corpóreos, tais como hepatite B, C, HIV, e a transmissão era a tuberculose, varicela zoster, sarampo e, mais recentemente, o vírus SARS-CoV-2. Além disso, é acometido também nesse grupo de profissionais o adoecimento músico-esquelético em profissionais da enfermagem, onde eles têm sido afetados por sintomas, onde as dores são muito persistentes e que podem levar à incapacidade para executar o trabalho. Além disso, também podem surgir casos de herdorte ou agravo delas, que têm o potencial de danos severos, com impacto também na saúde mental do trabalhador. Além disso, há também os indicadores psicossociais, que um deles pode ser o indicador da síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional associada ao trabalho. Esse estudo, ele teve como base esses pilares, onde as considerações finais, elas consistem em respaldo legal, onde a intervenção de Sereste, da rede Renaste, elas precisam ser aplicadas, ampliadas. É necessária a vigilância da saúde e segurança dos trabalhadores, não apenas da enfermagem. Mas também de todos os outros profissionais no campo do trabalho.